Música Posição Timor-Leste contra o golpe militar em Mianmar se ela foi em pacto do Timor-Leste na adesão base Posição Timor-Leste contra o golpe militar em Mianmar onde luta defende a democracia do povo Mianmar do vice-ministra do assunto ASEAN Milena Ranzel se ela foi em pacto do Timor-Leste na adesão base a posição Timor-Leste depende do roteiro na BIA Antes, Sanana Guzmão declara que a liderança é a solução do conflito e a Mianmar mas Timor-Leste se ela adere base a democracia no estado de direito democrático de BIA Selina Lopes, Adérito Simenez, Jemen Música